Música Previsão do tempo A quarta-feira começou com muitas nuvens e chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul Durante o dia, o sol deve aparecer entre nuvens em algumas regiões Em Bento Gonçalves, o dia é nublado com pancadas de chuva A temperatura máxima chega aos 23 graus Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a quinta-feira deve ser de sol entre nuvens na maior parte do estado A chuva retorna no final da tarde Na sexta e no sábado, o céu segue com muitas nuvens e algumas pancadas de chuva localizadas Leou vê Juliana Girelli